Fala, galera do Lendas! Estamos aqui para mais um super programa Lenda por Lenda, não é mais uma entrevista fantástica? E o tema de hoje é Jiu-Jitsu, a arte suave, exatamente. E o nosso convidado é uma lenda de Jardim América e é um dos pioneiros dando aula no nosso bairro. Vamos conhecer agora quem é? Fala comigo, Tuzinho! Boa noite! Boa noite, galera! Boa noite! Sejam bem-vindos aí no canal! Maravilha! Tuzinho, de antemão já agradeço a sua agenda corrida, eu sei disso aí, deu essa oportunidade para nos atender. Mais uma vez, a gente agradece de coração, o canal te agradece. E aí, galera, para acompanhar essa entrevista maravilhosa com o nosso amigo Tuzinho, se inscreva no canal, dê o seu like, ativa o seu sininho maroto para a gente estar junto nessa que vamos trazer várias lendas de Jardim América para estar junto, todos juntos, juntos somos mais fortes. Então, vamos dar início. Tuzinho, Tuzinho é o seu nome? Não, não, Jiu-Jitsu, meu nome... Opa, tem muito amigo meu de infância que não sabe o meu nome, que meu nome é o Austin, o Austin Luiz de Oliveira. Às vezes o pessoal de luta vai me chamar o Austin Oliveira, ou então vídeos no YouTube, o Austin Oliveira... Só quem é? Sou eu, pô. Mas seu nome é o Austin, eu sou o Austin. Nunca imaginei. Geralmente sou o Austin com o Arthur, né? Exato. Mas muita gente me chama de Arthur. Achando que tem alguma coisa a ver, né? Isso aí. E na realidade, se eu não me engano, era o nome de um primo seu ou um tio, né? Isso aí. Você poderia falar pra gente também, saudoso, né? Que Deus o tenha. É um cara sensacional. Meu pai gostava muito dele e ele era bem mais velho do que eu. Botou o meu nome de Washington Luiz de Oliveira. A única diferença entre os dois é que o Luiz dele era com um S e o meu era com um Z. E quando a gente era pequeno, ele maior e eu pequeno, era o Ostuzinho e o Ostuzão. Aí meu avô, né? Sábio, como sempre. Não tá muito grande isso, Ostuzinho, Ostuzão. Deixa o Ostuzinho e ele, o Austin. E muitas vezes... Uma tia. Muitas não. Uma tia, por sinal a mãe dele, me chamava de Ostinho. Mas era único também. E eu, né? Pra alguns amigos que não saibam ainda, eu estou nos Estados Unidos. E aquela brincadeira que Romário falava, pô, qual o seu nome, o Washington? Ah, peixe. Vou botar peixe mais fácil. Mas, bicho, até aqui nos Estados Unidos, o Washington é complicado pra escrever. Né? Eu não sei assinar meu nome se eu não soletrar. Porque de tanto que eu soleto pros outros. Então eu tenho que soletrar pra mim mesmo. Porque eu soleto pros outros o tempo todo. Interessante, hein? Então eu tenho que soletrar. Uau! Então tá comprovado. Não é culpa de Romário, né? Então vamos lá, meu querido. Vamos dar início a essa matéria maravilhosa, essa grande entrevista aí. Tuzinho, como você iniciou no Jiu-Jitsu? Como você ficou sabendo? O que te levou a praticar? Fala um pouquinho pra gente aí. Então, eu já tinha alguns amigos que praticavam, né? Só que eu tinha uma carreira um pouco consolidada no futsal. Sólida, né? Verdade. E eu tinha alguns amigos que praticavam. Por sinal, você foi um. E sempre gostei de assistir. Eu lembro que eu fui assistir uma competição no Ítalo brasileiro. Clube Ítalo. Você e o Tartaruga lutar. Né? Verdade. Grande Tartaruga. Foi uma luta até do Tartaruga com o Monteiro. Exato. E eu sempre tive esse contato com vocês, né? Só que eu praticava outro esporte. Eu tive uma competição a nível nacional grande, né? E eu fiquei um pouco decepcionado com o futsal por algumas pessoas que estavam na equipe no momento. Porque eu sempre tinha muita vontade de ganhar, né? Sempre foi competitivo, né? Isso aí eu posso comprovar. O futsal, o futebol é coletivo. Então, se um não quer, se um quer e cinco não querem, não tem como você ganhar. E quando eu voltei dessa viagem, eu tinha uma namorada que começou a treinar, né? E eu passei a acompanhar. E um certo dia, o mestre Agnaldo Góes me convidou pra treinar. E eu acabei aceitando. Fiz um treino. Apaguei. No primeiro treino que eu fiz, experimental. Sério? Sério. E, poxa, eu saí da academia pensando... Durão, né? Não querendo bater. Pô, aqui não, pô. Eu sou de Jardim América, rapaz. Criado naval. Exatamente. Vou perder pra qualquer um, pô. Exatamente, Vorgão. Eu sei, eu fui assim, pô. Eu te falo quem foi. Serginho Pikachu. Brincadão. Pô, grande Serginho. Aí eu apaguei. Eu apaguei e eu acordei com o pessoal batendo assim no meu rosto, né? Ei, 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 tá bem? Aí eu saí da academia meio assim chateado, sem graça. E fiquei pensando, pô, será que se eu apagar na rua, o neguinho vai ficar batendo na minha cara pra me acordar? Aí ia chutar a minha cara. Exatamente. Então eu comecei a ter uma outra visão sobre o esporte. Eu não fico muito chateado quando vai alguém na academia e fica falando, não, ficar se agarrando com homem. Porque eu pensava assim, eu tinha esse pensamento também, pô, ficar me bolado com um monte de homem ali. Mas depois que eu entendi o esporte, eu passei a ter uma outra visão dele. E eu larguei o futsal, um ano depois eu larguei o futsal pra ficar só no jiu-jitsu. Exato. E pegando essa ideia que você deu, essa levantada de bola, infelizmente, hoje mudou muito o cenário do jiu-jitsu, não só capixaba como brasileiro e mundial, as mulheres tinham receio por isso, por ter contato. E hoje elas estão enxergando que é a melhor defesa pessoal, mesmo que tenha algumas técnicas dentro da guarda, passar uma guarda, uma posição que 69, que a gente trocou até pra norte-sul porque é uma balada muito forte, leva pra um lado erótico da história. Hoje são adeptas e querem aula e é isso aí. Eu acho que nós estamos num caminho certo e as mulheres estão enxergando isso e o jiu-jitsu. Hoje temos até esse boom do MMA, né, meu querido? Exatamente. Mas isso é reflexo do professor, Burro. Porque você chega num lugar... O nosso esporte, ele é um esporte que as posições pras mulheres, quem olha de fora e é leigo, é desconfortável. Você dentro da guarda fechada de uma mulher, quem olha de fora e fala, opa, como é que é isso? Um pai que não conhece esporte olhando, opa, como é que é isso? Um norte-sul, como você falou, o próprio triângulo, a menina te aplicou no triângulo. Então são posições que a pessoa leiga, que a pessoa não conhece de fora, acha assim, ô, o que que é isso? Só que eu acho que vem do professor. O treino, o aluno, é reflexo do professor. Se o professor impõe aquela igualdade, né, aquele respeito entre os alunos, eu acho que é um imã. Vai indo atrás. Os alunos respeitam, os alunos treinam normais. Hoje em dia tá bem ultrapassado isso aí, né? Exato, e eu gostava muito de fazer o seguinte, aquele cara que era mais pra frentezinho, abusado, né, do lado eroticamente falando, eu já pegava assim uma menina cascuda e já botava pro cara tomar um amasso, aí ele faz assim, opa, como que eu vou pensar nisso nessa hora? Eu falo, e aí, campeão, bateu? Uau! Essa é a melhor forma, né, meu querido? Melhor forma. Melhor forma. Você teve um, ela começou com você, eu sempre admirei ela, tenho um respeito por ela, assim, fora do normal, que, poxa, a primeira vez que eu fui lá te visitar, já treinava com a Guinaldo, né, e você dava aula em Paú, a primeira vez que eu fui lá te visitar, tinha uma mulher lá, que eu falava bem assim, meu Deus do céu, tomara que burro não me pôr pra treinar com essa mulher, que era a tia Ruth, tia Lourdes, tia Lourdes, tia? E a gente seria da origem do jiu-jitsu, ela começou a treinar na época do jiu-jitsu vila-velhense, Daquela galera ali Aquela galera mais antiga E aí ela migrou Pro Agnaldo, chegou a ser minha aluna Que pô, eu tive honra E hoje eu acredito que ela tá com o Giovanni Ou voltou pro Agnaldo Mas assim Voltou pro Agnaldo, né? Lurdinha, minha querida Com certeza faremos uma entrevista com ela Muito bem lembrado Tuzinho, então já que a gente tocou De academia, de coisas Como foi a sua iniciação? Foi com o mestre Agnaldo? Foi com outro? Como foi a sua iniciação Nos tatames? De treinamento, não conhecendo Então Então Aí eu fui pra Nessa academia, né? Que o Agnaldo dava treino Acompanhei a minha namorada Treinei, esse dia paguei E no outro dia eu me matriculei Só que na época Eu não tava trabalhando Tava meio apertado E eu fui disputar uma competição E eu fiquei em terceiro Eu fiquei muito chateado E tal Aí voltei E falei com o Agnaldo Que eu tava com problema De pagar a academia Que eu ia dar uma parada Então ele liberou pra mim Mas com a condição Que eu fosse competidor Bacana Pô, eu tava doido Pra treinar mesmo E E Aí eu aceitei E fiquei na Agnaldo Durante Dezessete anos Uau De branca A preta E lá eu conquistei Meus melhores títulos Meus maiores títulos, né? O Mundial Três sul-americanos Da CBJJ Dois brasileiros Dois argentinos Alguns estaduais E eu acho que o único título Assim que eu não tenho Dispressivo É um pan-americano Que eu bati duas vezes na trave Dois vice Dois terceiro Então eu fiquei Dezessete anos no Agnaldo É Tenho um respeito por ele Um agradecimento Incrível Porque Ele me proporcionou Alguma coisa que ninguém me tira Que é conhecimento Exatamente Né? Então eu tenho um respeito Por ele enorme Tenho um carinho por ele É Por muito tempo Foi Minha família E tem muito respeito Gosto muito do Agnaldo E pegando essa deixa sua Cara Eu também tenho que falar Porque Eu estou entrando em lágrimas aqui Desculpa Desculpa aí A galera que vai assistir Mas Falar Em Agnaldo Rapaz Eu vou te falar Nessa época Eu já Acho que eu já teria Quase uns Cinco anos já De Jiu-Jitsu Porque você foi me visitar Se eu não me engano Em 99 O 2000 Eu comecei Em 95 E Rapaz A mesma História Que você contou Eu vivi A minha história Em particular Eu tinha acabado De formar Em Santa Tereza Prestei um vestibular Aí Até passaria Em quinto lugar Mas Zerei Em espanhol Com arrependimento Que eu tenho Tenho escolhido Espanhol Era melhor ter falado Inglês Aquela coisa toda Maxx Ou ter escolhido Qualquer letra Que eu passaria Mais um tecido Aí cheguei Para minha mãe Minha mãe muito rígida Eu falei Olha Aí eu olhei ali Estava até Na farmácia Ali Do Michael Da Zonta E eu olhei Um cartaz 485 Lutas Invictas Um marte Esse sucesso E como eu já tinha Treinado jiu-jitsu Com meu primo Leandro Ele vinha do Rio A gente trocava Umas coisas E Aí eu vi Aquilo ali Falei Cara Eu quero conhecer isso Aí fui para lá Falei Mãe Eu não passei Não vestibular Deixa eu Praticar esse jiu-jitsu Fui no Mestre Aguinaldo Na época ele dava aula Na garagem da igreja Do irmão dele Que é o pastor Não lembro o nome dele Me perdoe Chegamos lá com a galera Foi a Vinho Foi Calil Foi um time bacana Aí eu cheguei lá Comecei a treinar Mamãe me pagou Três meses Na minha época O jiu-jitsu Não tinha faixa branca Para competir Fui para o Rio Com dois meses Aí consegui Fui bem lá Fui vice-campeão No peso Que não era nem meu Aí eu falei Olha Infelizmente Aí mamãe me deu O verão ali Né Nossa Dezembro, dezembro e dezembro Para treinar Falei Não tenho mais dinheiro E Aguinaldo Com um pai Um amigo Um mestre Que eu tenho um pouco Profito de agradecimento Faço das suas palavras Estou exaltando Estou até entrando Um pouquinho em mim Que não era o que sentiu Mas Para falar De Aguinaldo Góes Ele fez E olha Na minha época De Aguinaldo Góes Da Academia Lobo Campo Grande Que eu sou Eu fui Da geração O primeiro aluno dele Mas tinha galera Que veio da Vila 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 Maguila China Mas dos alunos Eu fui um dos primeiros Eu Sim Gernônio E Tartaruga Depois veio uma galera Junto Ele também Fez isso comigo E fez com várias pessoas E acredito Quando eu te ouvi Falando isso Ele deve fazer Até hoje Faz sim Ele libera A academia Ele não cobra Cara Mestre Aguinaldo Sim Até hoje ele é assim Você Quero você aqui Meu amigo Plagiando Um pouco Danilo Gentili Mas vamos lá Tuzinho Como você falou Fala um pouquinho Dos seus títulos Você citou Foi mundial Eu lembro muito Fiquei muito feliz Eu sei a dificuldade Eu tive uma dificuldade Enorme Para viajar Fora do estado Porque o apoio Do jiu-jitsu Ainda é É precário Sim Como foi a sua carreira Ali na Argentina Fala um pouquinho Da Argentina Para nós Tuzinho Mas a Argentina Foi uma loucura Viu Porque Eu tinha Disputado O primeiro ano Que eu fui Tinha disputado Mundial Tinha ficado Em segundo Tinha ganhado Brasileiro Tinha disputado Pan Não tinha ido Muito bem Eu fui até bem Nas duas primeiras lutas Depois Na Na semifinal Eu meio que Sentia alguma coisa Não é desculpa Porque o cara Foi melhor que eu No dia Não Acabei ficando Em terceiro E surgiu A Argentina Alguns amigos Aqui Iam O Everton Cofrinho Ia Uma doideira Eu arrumei Um dinheiro Dividiu Arrumei um apoio Da Dinha Gordinha Rafael Dividiu Passagem Para mim 15 vezes Acabei indo Aí foi legal Lá Fiz duas lutas E aí ganhei O primeiro ano O segundo ano Eu já tinha A ajuda do governo Da passagem Do compete E fui para lá E ganhei o segundo ano Também Foi muito legal E falando Nessa conquista Maravilhosa Tiveram Alguns convites Para dar aula Na Argentina Difundir o jiu-jitsu Ali Como é que foi? Não O Borgo Não foi Não tinha não Porque já tinha Muita gente lá O Cícero Costa Por exemplo Ele já tinha Já estava fazendo Bastante seminário Ele mantém Ele mantém A matriz dele Em São Paulo Mas também Atua na Argentina Argentina Chile Ele tem Bastante seminário Ali E tem outros brasileiros Lá também Que já estão lá Estabilizados Lá Com moradia Tudo certinho Então não recebemos Convites Não E foi muito brasileiro Daqui para lá Também Sim Sim Esse é um jiu-jitsu Que eu estava no Aguinaldo Eu tenho uma dívida Com Com a Geafight Que desde quando eu fui Para a Geafight Eu não conseguia ainda Né? Representar a Geafight Né? Então eu tenho essa dívida Com o Mestre Giovanni Hoje Hoje você está na Geafight Sim, sim Eu tive um problema Eu tive um problema Na equipe Interno Maguinaldo Que eu preferi Estar saindo E eu saí numa boa Eu fui numa reunião Que estava marcada De marrom e preto E Dos líderes Né? E comuniquei minha saída Expliquei o motivo Muitas pessoas entenderam Outras Que estavam envolvidas Nesse Nesse probleminha Fizeram desentendidos Mas Eu preferi Estar me desligando Que é um problema Que querendo ou não Acontece Né? Quando é Muita gente Muito Eu Eu mesmo Falo Só Desculpa Só acrescentando Aí No momento Que eu saí Do Aguinaldo E fui para a Aliança E tal Fui visto Como um creonte Como Ah Jefferson Bogo Traiu E eu tive Uma conversa Muito bacana Com o Aguinaldo E sempre falei Do meu primo Leandro E aí meu primo Leandro Acabou vindo Para o Espírito Santo Aí eu falei Mestre É minha oportunidade Mas te representarei Como representarei Eu Eu Né? Junto com o Tartaruga Nós fomos times diferentes Aquela era De desafiar Fomos em academia De Kung Fu Kung Fu Foi no Aguinaldo Para fechar a academia Então eu fui muito mal visto Só que o seguinte Foi pela política Não do Mestre Aguinaldo Que eu tenho certeza Que o problema Não foi com ele também Não, não foi Mas infelizmente Como ele é esse paizão Nós temos os filhos Pródito, né? Exatamente Que acaba estragando A O grande nome O grande legado Do Mestre Aguinaldo Compreendo perfeitamente E o Aguinaldo É o Aguinaldo É uma pessoa Tão sensacional Que às vezes Ele 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 quer abraçar Todo mundo, né? Então ele quer passar Panos quentes Mas nessa situação Foi uma situação Muito grave Então não teve como Passar panos quentes E eu tive que estar Me desligando da equipe E uma coisa Muito importante, né? Eu tive o apoio De todos os Jardim América De todos os membros De Jardim América Eu tive o apoio Então a gente ficou Um mês Mais ou menos Sem a equipe Treinando Normal E É coisa assim É do destino mesmo Eu tive Eu tive que Na Na Geafight Que um amigo Da Geafight O Lucas Marques Tinha me emprestado Um valor Pra mim poder Vim de Guarapari Pra Vitória E eu falei Que segunda-feira Eu passaria lá Pra acertar com ele E eu fui lá Pra entregar O que ele tinha me emprestado E o Mestre Giovanni Me chamou Né? Me fazendo o convite Perguntando o que eu achava E eu falei Que não resolvia nada sozinho Porque a gente tinha um grupo Muito bom em Jardim América Aham O Willem O Everson Falando Eu vou falar um pouquinho Do Willem depois É O Willem O Everson Eu não decidia nada sozinho Que eu tinha Esse pessoal Que eu sentava, né? Que é um pessoal de confiança A gente resolvia tudo sozinho Tudo junto Pra não ter Pra não Pra Decidir da melhor forma Oi? Opa Perdão Aí Decidimos Aceitamos Eu fui lá Comuniquei O Mestre Giovanni E Jéssico Nós somos Eu principalmente, né? Eu fui abraçado Pela GF Fui abraçado Pela GF Eu fiz uma luta Pela GF Na Copa Norte Que eu travei Eu lutei com o Mestre Maguila Uau Eu tinha tanto respeito Pelo Mestre Maguila Que eu dei uma travada E outra Nunca lutei com um cara tão forte Muito forte E deu uma travada Maguila Rapaz, eu comecei em 95 Ele já praticava Já era marrom Na época do Vilhavelense Maguila Não, querido Querido, querido Não, demais Demais E eu dei uma travada Quando eu voltei em Vitória Eu já voltei assim Poxa Acho que eu vou parar Porque eu já não tô tendo a mesma motivação de antes É Né Antes eu tinha Antes eu tinha motivação de sair pra competir fora Podia até gastar Tirar um pouco do bolso Mas aí veio casamento Veio filho Eu já não podia mais tirar do meu bolso Então eu fiquei meio desmotivado O pessoal da Geafight, Jefferson Me abraçou, cara De uma tal forma Não Cara, você não tem que provar mais nada pra ninguém, não E tal E o Mestre Giovanni me abraçou Eu Digo pra todo mundo Que eu tenho um arrependimento de não ter conhecido a Geafight antes Porque é uma equipe maravilhosa É uma equipe Uma união incrível E o tio Giovanni é uma pessoa sensacional Pô, bacana Eu conheci Eu conheci o Giovanni dos primórdios, né Naé Ele foi um dos primeiros alunos, né Da 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 Do Espírito Santo E Conheci ele novinho, cara Conheci novinho Grande abraço Mestre Giovanni Eu acho que Da mesma forma que Como atleta de futsal Eu acho que eu fui um privilegiado Porque Eu Mesmo Tando à frente Da equipe de Jardim América Eu sou tratado assim Meio que Pelas outras equipes Como Sei lá Um parente próximo Ou que se eu fosse da equipe deles Porque todos me tratam muito bem Onde eu chego pra treinar Ou pra visitar Eu sou tratado muito bem Né Strike do Tiaguinho É Que eu tenho Que eu gosto muito da equipe deles Que quando eu ia competir Eles gritavam muito pra mim É O pessoal da Cheque Mate O pessoal da Nova União É Da Grace Barra Então eu tenho um relacionamento Muito bom com esse pessoal Até brinco que eu não sei Acho que eu tenho cara de bobo Aí o pessoal Não Porque você é um querido Você é uma pessoa maravilhosa E a outra coisa Que eu fico muito feliz Jéss Muito feliz Cara É porque Papai do céu Foi muito bondoso comigo Porque Quem começou o Jiu Jitsu Jardim América Foi você O Willen É É Vinho Né É Selinho Quem começou Foi essa galera Verdade E por motivos de trabalho De estudo Teve que dar uma parada E eu tive o privilégio De dar preta pra Willen Pô Então Então eu fico assim Eu fico emocionado com isso É Pra ele Pra Serginho Pra Tcharlão Então Eu brinco até com o pessoal Pra O Willen Eu Eu Quando o Willen vem Ele que puxa o treino Porque O Willen Aí dá ruim Pros meninos É pior Não É É Meio ditador Meio general É É pior Aquele Escolamento Sim Então Aí Eu acho que assim Poxa Eu fico muito feliz Que Eram As pessoas Que eram Pra me dar a preta Que era pra me receber A preta Da mão deles E eu acabei Podendo Ter o privilégio E a honra De estar graduando eles E Eu acho que eu fui muito assim É É Privilegiado O esporte que eu escolhi Tem dúvida Eu jogava futsal E Por destino Por ironia Eu acabei Passando pro Pro jiu-jitsu Que era um esporte Que eu jamais pensei em praticar Gostava de ver Os outros saindo a porrada E tal E acabei me apaixonando Por esse esporte Que me proporcionou muita coisa Primeiramente a Deus Depois o jiu-jitsu Me proporcionou Conhecer outros lugares Me proporcionou Conhecer pessoas boas Me proporcionou Conhecer minha esposa Pô, que legal Então Eu devo muita coisa E ela é atleta? Ela é atleta? Ela pratica? Praticou? Ela fazia muay thai Opa Então a família É pedreira Filhão Filhão Tem que andar dali Ela tava saindo De um trem E eu tava chegando E ela me deu uma dura Me deu uma dura Na calçada Fica importante Não falar mais com o pobre não Aí eu Pomba Quem é você? Tô puto Ela puto por quê? Eu falei Poxa A menina maneira dessa aí Eu dei gelo A gente começou a conversar E saiu E Mas nunca brigamos Bo Que bom, cara Que bacana Nunca brigamos Mas eu sei Qual o nome do filhão? É o Anthony Anthony Eu sei que o Faixa Preta Bebo de verdade É o Anthony Ele que bebe Não, rapaz Vou te falar Vou te falar que a Faixa Preta De verdade É a Maite É a Maite É braba Gente A TT tá com um ano e meio É braba Aquela ali é braba Ela quer a Faixa Preta aqui Maravilha, cara Que benção Tuzinho Então vamos lá Estamos chegando no final Tem um minutinho aí Pra você Falar da sua academia Como ela está Onde ela fica Em que parte de Jardim América Vamos lá Fala pra gente um pouquinho Da sua academia Então A gente estava A nossa academia ali Jardim América A gente estava perto Do Poço Saúde Jardim América Mas como teve Essa pandemia aí Nesse problema aí A gente precisou Entregar o ponto Né? E provavelmente A gente deve estar indo Pra adrenalina Academia adrenalina Estamos em fase De negociação ainda Né? Não era nem pra falar O nome Mas E adrenalina É a tradição Do jiu-jitsu Né, cara Vários professores Passaram ali Grande ponês Que por sinal Foi uma das pessoas Que me levaram Pro jiu-jitsu Por sinal Então provavelmente A gente deve estar Indo pra lá Maravilha A gente tem um conceito Jardim América Que é diferente De outros lugares Né? Que é o conceito De família Então quem entra lá Você tem que se adequar Ao nosso conceito Respeito total É O convívio Entre a gente Tem que ser harmonioso Pô, deixa eu te contar Uma história Do Willi e do Cherro Você mais do que ninguém Sabe o tamanhozinho Dos dois, né? Pô, você nem fala Uma vez os dois Estavam treinando Eu acho que o jiu-jitsu É um esporte tão maluco Que aqueles dois Monstros treinando E a posição Que eles iam fazer Era uma posição De Um certo grau de risco Né? De machucar Um ou outro Eu achei tão legal ali Que eles pararam E pediram pra Não, não Deixa eu fazer Essa posição aqui Aí um fez a posição No outro Aí voltaram E continuaram Treinando como Sabe? E eu falei bem assim Cara É o old school É o old school É o old school Exatamente Aí O peso não interfere Quando a gente Tá fazendo jiu-jitsu De coração Cara Isso Aí eu fiquei tão Impressionado Com a turma De Rádio América Quem vai lá Sente um ambiente Diferente mesmo Porque a gente Tenta adequar Um treino Pra uma pessoa Mais pesada Pra uma pessoa Mais leve Pra uma pessoa Mais idosa Pra uma pessoa Nova Então a gente Tenta adequar O treino Pra todo mundo E Uma coisa legal Que a gente tem A presença Do mestre Giovanni Sempre lá Ele tá sempre presente Sempre perguntando Como foi o treino Ele é uma pessoa Bem presente Maravilha Mas como eu te falei Eu tenho muito respeito Por Agnaldo Porque foi uma pessoa Que me proporcionou Conhecimento E as pessoas Podem tirar Seu dinheiro Podem tirar Seu carro Mas conhecimento Ninguém te tira E ele me proporcionou Isso Ele me proporcionou Isso E ao mestre Giovanni Por Por Ter me acolhido Na hora que eu tava Precisando E a turma de Jardim América É uma turma sensacional Tem o Everson Que é um bração direito Lá Que é meu Estrutor Que é meu professor Da turma da manhã Tem o Tem o Ricardinho O carequinha Lá de Campo Grande Então Tem uma galera Muito boa Então Só tenho a agradecer Por Ter tido Essa oportunidade De conhecer Pessoas boas De De estar Com pessoas boas Maravilha Mestre Tuzinho Professor Tuzinho Grande amigo Tuzinho Pra você Cara Você merece Cara E mais uma vez Quero agradecer Convidar vocês Se inscreva Nesse canal Dá um like Assina aquele Sininho Maroto Pra participar Da gente Muito obrigado Mestre Tuzinho Sucesso Tamo junto Cara Ou Fica com Tô com saudade De você Amém Ou Tuzinho Obrigado.